Como será que se diz batismo em hebraico? E onde é que isso surgiu? Bom, eu posso te assegurar que isso não começou com João Batista. Batismo em hebraico se diz Tvilá, Tvilá, que é o ato de sumergir o corpo de alguém completamente dentro da água. Essa prática já existia antes mesmo de Jesus. Na entrada do templo de Jerusalém existiam tanques de purificação. Ninguém podia entrar no templo com uma roupa suja e muito menos com o corpo sujo. O corpo deveria ser lavado em água, representando uma limpeza. Esse lugar se chamava Mikve. Até hoje em Israel existe esse ritual de purificação onde o corpo entra totalmente dentro da água. A pessoa fazia isso sozinha e aos olhos de todo o povo ela era tida como uma pessoa justa e que cumpria os mandamentos. Grande diferença do batismo de João, que em hebraico se diz Yohanan Amatbil, João o imersor ou batizador, aquele que colocava as pessoas dentro da água. A diferença do batismo dele era que aquele ato de se purificar através das águas, algo que já existia na cultura judaica, era para o arrependimento de pecados. Todo aquele que entrava nas águas por meio de João Batista mostrava para todos que ele era um pecador arrependido. O batismo de João veio fazer uma separação entre aqueles que realmente eram humildes para reconhecer que eram pecadores e precisavam de uma purificação daqueles que faziam o ritual somente para mostrar quão justos eles eram e cumpridores dos mandamentos.